A gente vai sair agora e a gente vai pegar uma rotatória, que é a dúvida da maioria das pessoas justamente na hora de entrar e pior ainda na hora de sair. Porque muitas pessoas tem medo de bater o carro na hora de sair da rotatória. Então a gente vai fazer a rotatória algumas vezes, vou mostrar algumas situações aqui, pra você não se envolver no acidente, pra você fazer a rotatória com mais tranquilidade. Se você não é inscrito, já se inscreva no canal, ative o sininho e mete o dedo no like. Bora pra nossa videoaula. Aqui eu já vou começar a sinalizar o lado que eu vou girar, né? Então eu vou ligar a seta para baixo, tá? Pra esquerda. Aqui eu vou reduzir na marcha, eu tava de terceira, eu vou reduzir pra segunda, vou ligar a seta novamente que ela desarmou, ó. E ali, ó, tem trânsito, tem várias pessoas entrando e saindo da rotatória. Olha, vou esperar a minha vez agora. Opa, o carro lá sinalizando errado, eu achei que ele ia sair e ele não saiu. Também pode acontecer isso, a pessoa tá com a seta ligada lá dentro da rotatória, a gente acha que a pessoa vai sair e ela não sai. Agora eu entrei e aqui é como se fosse uma engrenagem, ó. Quem tá aqui dentro da rotatória tem a preferência, quem tá lá tem que esperar, tá vendo? Pode acontecer de ter uma pressadinha, igual esses aí, ó, que ele sai entrando na frente. E aqui dentro da rotatória eu tô de segundo, ó. Você tá percebendo que eu tô girando? Porque caso você não consiga sair da rotatória, você continua girando, não tem problema nenhum você continuar girando. Vou sinalizar e vou olhar, o retrovisor tá livre, aí eu vou sair, ó, vou colocar a terceira só agora. Aqui tem um quebra-mola, já vou freando um pouquinho. Puxo pra segunda, volto a acelerar novamente. Ali eu vou girar e eu vou voltar na rotatória novamente. Já ligo a seta, já freio um pouquinho. Aperto a embreagem toda, ó. Já vou deixar o volante todo virado. Vou colocar a marcha, o que que eu vou fazer? Eu já vou procurar o ponto de embreagem, que é o ponto da vibradinha, ó. Quando eu solto o freio, o carro já anda. Vou voltar lá na rotatória de novo. A segunda, vou desfazer o volante, vou voltar lá de novo na rotatória. Lembrando, pra que lado que eu vou girar? Eu vou girar sentido anti-horário, não é? Ó, coloco a marcha, ligo a seta, já vou vir aqui pro meu cantinho. Como ali já tem uma placa de páreo, eu já vou ir freando, já aperto a embreagem toda até o fundo. Agora eu vou colocar a marcha, ó, que é a primeira. Quando eu conseguir entrar na rotatória, eu vou acelerar e vou colocar a segunda, ó. Já vou achar o ponto de embreagem, que é o ponto da vibradinha. Ó, tô no ponto de embreagem, tá vendo? Ó, vou acelerar e vou entrar, ó. Segunda, vou ficar de segunda o tempo todo, ó. Vou ficar de segunda. Você viu que ele veio segurando? Eu ia sair lá pra direita. Não vou sair porque o ônibus me fechou, ó. Tô de segunda ainda, tá vendo? E eu não fico girando o volante todo, não. Deixa o volante parado numa posição só, ó. Só que aqui do lado pode entrar outro carro. Aqui eu vou sinalizar que eu vou sair. O que que eu vou fazer? Já vou abrindo pro lado, ó. Já que eu já vou sair, eu já vou abrindo pro lado que eu vou sair, ó. O outro carro me fechou. Eu vou saindo com calma, ó. E agora eu já vou colocar a terceira. E eu vou sair logo aqui que eu já vou voltar lá na rotatória de novo, ó. Vou reduzir pra segunda. Vou deixar o pé perto do freio, porque se eu der de cara com algum carro aqui, ó. Meu pé tá perto do freio. Como tá livre, eu vou voltar a acelerar. Sempre quando a gente não tem visibilidade, eu deixo meu pé perto do freio pra não bater o carro. Ó, aperto a embreagem até o fundo. Já tô de segunda, vou saindo de segunda aqui mesmo. Agora nós vamos voltar na rotatória de novo. Já ligo a seta. Deixo meu pé perto do freio. Aperto a embreagem até o fundo. Agora eu já vou colocar a marcha. Vou ir soltando a embreagem devagar. Vou olhando pra tá livre, ó. Vou entrando aqui no cantinho, ó. Quando você vai sair na primeira saída da rotatória, que essa rotatória aqui tem quatro saídas. Quando você vai sair na primeira saída, que no caso é a saída aqui do canto, fica mais fácil a sua saída. Porque você não vai girar pra poder fazer a rotatória. Você já vai sair na primeira saída da rotatória. Então, ó. Eu mal entrei na rotatória, eu já tô saindo da rotatória. Tá vendo? É bem mais fácil. Se você vai sair na primeira saída da rotatória, é mais fácil. O problema é quando você vai sair na segunda, na terceira, na quarta saída. Aí que as coisas começam a ficar um pouquinho mais difíceis. Vamos voltar lá de novo. Lembrando que se você tiver dúvida, coloca aí nos comentários. É com as suas dúvidas que a gente faz os vídeos aqui pro canal. Vamos voltar lá de novo. Agora eu vou fazer diferente. Eu vou pra faixa de cima. Lá como se fosse a praixa de trânsito rápido. Vou pra segunda faixa. E de lá... Ó. Segunda. E de lá, eu vou pegar a rotatória lá de dentro. Tá? Ó. Vou pegar a rotatória pelo lado de dentro dela. Que agora eu não vou sair na primeira saída. Não vou sair na segunda saída. Vou sair lá na quarta saída dela, ó. Segunda. A terceira. A quarta. Ó. Aí eu começo a sinalizar e começo a abrir pro canto, ó. Que eu tô saindo, ó. Começo a abrir pro canto que eu tô saindo, ó. Eu não deixo pra do nada eu virar pra poder sair da rotatória. Senão eu vou bater mesmo. Eu já começo a abrir que eu vou sair da rotatória. Pra ver se eu tenho espaço. Deixo meu pé perto do freio. Aí tá livre aí se eu volto a acelerar, tá? Sempre que eu entro numa rua apertada, eu deixo meu pé bem perto do freio. Vamos colocar a marcha aqui, ó. Segunda. Vou deixar ali. Vamos voltar lá de novo. Agora eu vou sair na segunda saída. Tá? Vou sair na segunda saída da rotatória pra você ver, ó. Já ligo a seta. Deixo meu pé perto do freio. Aperto a embreagem até o fundo. Porque aqui tem carro. Colocar a marcha. Agora a gente vai, ó. Vamos lá pro outro lado, tá? Se eu fosse sair na primeira saída, eu poderia ficar ali na direita. Mas como eu vou sair na outra, na segunda saída eu tenho que vir pro canto. Tá livre, vou entrar, tá? E tô de segunda. Vou olhando o trânsito. Ligo a seta, olho. Tem um carro bem do meu lado, ó. Só que eu vou ficar na faixa de trânsito rápido e ele vai ficar na faixa de trânsito lento ali, ó. Tá vendo? Lado a lado, nós dois, ó. Tá? Nós dois conseguimos sair lado a lado na rotatória. Tem vezes que isso é possível isso acontecer. Tem outras vezes que não. Depende se a rotatória de você tem duas faixas ou só tem uma faixa. Por isso que você tem que olhar bem pra você sair. Porque às vezes vai ter um carro bem do seu lado. Olha só. Aqui no cantinho eu vou deixar o passo a passo que mais aprova os alunos na prova do Detran. Pra você com acesso ao meu WhatsApp. E um ano de acesso a todas as aulas novas que entrarem lá. Fórmula da aprovação, passo a passo que eu criei pra ajudar você a passar na sua prova do Detran. Te espero lá. Um abração, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.